Vais-nos aí de onde é que eu tenho que ir para agarrar a bola? Olha para baixo. Olha para baixo. Assim, um bocadinho para a direita. Olha mais para baixo. Ah, não está a dar água nos óculos? Eu não estou a ver nos óculos, mas... Olha para baixo. Estás a olhar mais para baixo. Agora sim. Está com um flicker. Sim, sim, não me preocupes. Agora, exatamente, tens a mão na mão, agora fecha. Ok, puxa para... Sim. Estás agarrando a bola? Não, porque... Estás fora do... Rato, desculpa, diz-me só uma coisa. O upload já acabou. Tenho de fazer alguma coisa ou é só fechar? É só fechar. Ok. Então vá. Bom feriado. Obrigado. Tchau, bom feriado. Obrigado. Estão agarrando a bola? Não. Agora fecha? Mais para trás, um bocadinho. Agora fecha? Fecha a mão? Não. Quase. Abaima, mas deixa 30. Daniel, eu te amo.